Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso está tudo bem, graças a Deus. Hoje nós estamos, graças a Deus, quebrou uma máquina, como foi Amanda? Quebrou uma máquina. Mandamos para consertar. Quando voltou, infelizmente, a outra quebrou. A outra quebrou. Mas agora estão as duas funcionando? As duas funcionando, é todo vapor. Muito bem, Amanda. E você está cuidando muito bem dessa parte? Estou sim. Na medida do possível, para dar tudo certo. Vai atrasar um pouquinho agora. Além de câmera, pessoal. Ela agora tomou conta da equipe que fabrica as escovas, não é, Amanda? Isso. Ela está cuidando dessa parte, que realmente está ficando muito bem, porque a gente precisa dar uma... Como é que se diz? Tem um tempo para falar com o pessoal, que a gente está há mais tempo, não é? De atender muito bem o pessoal, Jô Jô cuidando dessa parte de escova e Amanda. Então foi bem dividido. Eu quero dar os parabéns para vocês duas, porque souberam dividir. E o Gordinho agora faz o quê? O Gordinho agora é responsável pela parte dos tanques, Rodrigo. Deixar tudo organizadinho para quando chegar a hora, levar as aranhas. As aranhas. Ele está sendo responsável agora. E pela ferragem. Está tudo divididozinho aqui agora, cada um com sua função. Cada um na sua função. Muito bem, Jô Jô. Agora controlou mais. Eu, como não tenho muito tempo, pessoal, é num canto e no outro. Então nós estamos, mas na medida do possível, a gente está aqui. Sobrou mais tempo para poder falar com o povo, não é, Jô Jô? Porque há muita gente, não é? E a gente não está retendo muito esse tempo. Não é, Jô Jô? Conta essa história. Ficou melhor? Pois é, ficou. Cada um com sua tarefa agora, não é? É, cada um com sua tarefa. Fico aqui olhando o zap, para responder, passando para você, para você responder os seguidores, e fazer as vendas também, porque é muita mensagem pessoal. Então, a gente não... Deve dividir. Deve dividir. Para dar uma melhor organizada. E tem muita venda de escova, né? Inclusive, a gente está indo para a Fortaleza. Eu acho que é sábado, fazer mais outras entregas. Uma entrega, né? A gente tinha a entrega de Renan, né? De Renan, de Chapada Diamantina. De Chapada Diamantina. Amanda, você conversa com ele. Eu não sei quem vai ver esse vídeo. É. Mas conversa com ele. Justamente, né, Sr. Rodrigo? Só para dar uma recapitulada aí. O de o rapaz vai sinal de semana é porque o dele já estava atrasado já há um tempinho. Como houve esse contratempo das marcas, aí a gente pretende agora o de Renan. Em seguida vai ser o de Renan. Em seguida o de Renan. É. Muito bem. Então, conversa com ele direitinho. Vou conversar com ele direitinho. Para ver se tem esse espaço, né? Acho que vai ter sim. Vai ter, né? Mas agora está tudo funcionando normal. Está tudo funcionando normal. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né? Graças a Deus. Eu quero dar os parabéns para você, Amanda. Obrigada. Tomou conta da equipe e está cuidando direitinho. E quando sobra tempo é o câmara da gente, né? Você é grafista. E nós estamos fazendo esse vídeo exatamente explicando isso aqui. Essa foi a produção. Não sei se foi de hoje ou de hoje. Mas nós temos mais escova por aqui ainda. Mas aqui foi muito escova. Olha. Tem muita escova aqui ainda, mas para os pedidos que tem, está pouca. São poucas escovas. Mas amanhã já vem uma produção boa para cá também, né? Vem. Já vem uma produção boa para cá e com certeza vai dar tudo certo. Se tiver um atraso de três, quatro dias, coisa assim, mas vai ser tudo honrado conforme o prometido, né? Se a máquina quebra, não tem atraso, não é, Amanda? Isso, isso. Porque quando ele diz assim que faz, passa três, quatro dias. Só isso. Três, quatro dias. Vocês sabem como é. É difícil. Mas eu estou fazendo esse vídeo, pessoal. Mas eu estou aqui. Eu queria falar de uma coisa para vocês. De um projeto. E eu... Esse me chamou a atenção, esse projeto. Esse projeto desse rapaz me chamou a atenção de verdade. a qual eu quero dar os parabéns pelo trabalho que ele executou. Apenas vendo os vídeos. Só vendo os vídeos. Esse rapaz é lá de Feira de Santana, mas a cidade dele é... Santa Mônica. Santa Mônica, a cidade dele. E o nome do projeto dele é... Projeto da Matinha. Projeto da Matinha. Mas, pessoal, é um projeto que eu achei encantador. Ele fez muito bem feito. E vocês... Eu vou deixar um trechinho desse projeto dele que ele fez para vocês acompanharem. Eu quero que vocês assistam o vídeo até o final. Para que vocês possam acompanhar esse projeto que ele executou apenas vendo os vídeos. Foi um filtro muito bem feito. Já está com as escovas que a gente... Ele mandou, inclusive, uma pessoa vir pegar as escovas daqui, o caminhoneiro. Foi, foi. E que levou as escovas lá para a Feira de Santana. Lá para Santa Mônica. Santa Mônica. Lá para Santa Mônica. E eu... Ele mandou um vídeozinho para mim. E esse vídeo que ele mandou para mim, eu vou passar esse vídeo para vocês assistirem. Que projeto tão bonito. Foi muito lindo esse projeto que ele fez. E, além dele, são muitos projetos aí espalhados pelo Brasil inteiro. E tem outras pessoas que fazem o projeto inteiro, né, Amanda? Isso, isso mesmo. E liga para nós, dizendo o quê? O que está fazendo e está dando certo, né, Sr. Rodrigo? O que está fazendo. Já está pronto, Sr. Rodrigo. Eu quero saber agora das escovas. Isso. Quero saber agora das aranhas. Isso. Né? Muitos fazem assim. É até uma surpresa, né, Sr. Rodrigo? É até uma surpresa. Porque a gente acha que ele vai começar ainda o projeto. E tem outras pessoas que... A gente já manda o kit pronto, né? Verdade. E nesse kit vai o quê? Tanta manda. Vai toda a ferragem, as telas, sombrite, as escovas biológicas, suporte das escovas, arame de amarração e as aranhas. E as aranhas? As aranhas, elas vão completas. Vai aranha, torneira, mangueira, a chula e o suporte dela também vai. O suporte dela também. Sombrite, braço, tudo. Vai comprar. É um peg-monte que você fala? Um peg-monte. Bem prático, né? Bem prático. E lá eles vão gastar com o que mais pra ter nesse tanque? Lá vai ser areia, o cimento, tijolos, brita e a mão de obra. E a mão de obra. E a mão de obra. Isso. Soprador e bomba, né, também. Que eles vão ter. Que vão ter. Mas aí, esse projeto, ele é muito bom porque vai tudo cortado do seu tamanho certo. Tudo sob medida, tudo certinho. é pegar e montar. O pedreiro não vai ter dificuldade? Não, não tem dificuldade nenhuma. É bem prático, né? Fica bem mais fácil. Pois é, pessoal. Então, eu vou deixar vocês agora com um trechinho do projeto desse rapaz lá da... De José Carlos. De José Carlos. Parabéns, José Carlos, pelo trabalho também feito, viu? Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Projeto da matinha, tomando forma. Cobertura pronta. Aqui tanque já com sistema de oxigenação, já tudo pronto, os discos. E agora já tá indo água no tanque. Sistema de oxigenação mais moderno. tudo aqui fixado na boca do tanque. Saindo aqui as torneirinhas, ó. Só abrir aqui, o ar vai jorrar. Aqui a bomba do poço ligada pra enchendo. E aqui o sistema de oxigenação conjugada. dar uma volta no tanque que ele sobe. Tem um registro de escape ali. Tubo de 60 milímetros. Vamos seguir ele aqui. Aqui o segundo tanque também, já tá todo pronto. Aqui a gente ainda vai derivar do tubo de 60 pra conectar aqui no sistema. segue aqui o tubo de 60 milímetros. Aqui também ainda falta derivar pra ligar aqui na curva. Lembrando que aqui é o tubo de a bomba de retorno que vem ali do reservatório final do filtro pra completar a água do tanque. E aqui o tanque ainda falta ligar as mangueiras ali e os discos. aqui a peça Y com dois registros. Aqui a peça Y vem dois motores lá, dois sopradores. E aí um liga, fica 12 horas ligado de 6 da manhã a 6 da tarde. Desliga um, liga outro. E aí o A continua. Você fecha um registro, abre outro. O A segue. de manhã, fecha, abre de carro com a segue novamente. E aqui o filtro já, todo com as escovas. Só regular agora o tamanho das escovas e começar a encher o filtro também. Só que hoje não vai dar mais tempo de regular as escovas. a gente vai colocar ali os discos no terceiro tanque e aí amanhã a gente volta para regular as escovas e o tanque já vai ficar aqui enchendo. Amanhã aqui já tem bem mais água. a bombinha aqui não é uma bomba muito forte, 3 mil litros hora. Vai passar aí, vai desligar aí umas 10, 11 horas da noite. Amanhã de manhã cedo liga novamente e aí vai enchendo. Depois vamos adicionar aí os componentes sal grosso para mineralizar a água novamente, devolver os minerais à água e alguns probióticos também. Como Yakult, Tafmae, que é vitaminas também. E assim a gente segue esperando os alevinos lá para o dia 23. a cobertura ficou boa, bem ventilado. O sol aqui está quente, mas aqui embaixo está bem ventilado. Ali no muro, o telhado está um metro acima do muro, bem ventilado. O final aqui ficou com 3 metros a parte mais baixa e a parte do fundo com 3,5 metros. O muro tem 2,5 metros, o telhado está com um metro a mais.